Então, eu já estava pensando em fazer um vídeo com esse assunto aí, já fazia uma semana já, porque eu vi uma matéria, vi uma matéria justamente falando sobre esse assunto que eu vou tratar agora, mas acontece que infelizmente eu fiquei, o que? Postergando, né? Então ontem à noite eu vi que o youtuber, a narcocapitalista Paulo Cobos, ele estava fazendo um vídeo sobre isso, eu vi na tampa, mas eu não vi o vídeo exatamente. Ele estava no carro, ele estava no carro, mas então eu estava fazendo um vídeo sobre esse assunto aí, aí então acabou me recordando de que eu deveria dar a minha opinião, né? E as pessoas estão cheias aí de querer emitir as suas opiniões, né? Aí tá, é claro que, bom, esse processo aí que as lojas de Magazine Luiza, eles estão dando para os funcionários aí que são negros para tentar ver se estimula eles a... que é o lugar em postos mais altos lá. Então, cara, o fato de ser algo exclusivo para funcionários negros, cara, isso aí é o mais puro racismo. E o pior é que eu nem acredito que a dona Luiza Trajano, que é a chefona de lá, né? Tanto é que o nome da loja, o nome da loja tem o nome dela, né? Então ela que é a chefona de lá, cara, eu não acredito que ela idealizou esse projeto, cara. Eu creio que alguma pessoa que veio de fora, né? E aproveitando aqui para falar que esse projeto aí tem o apoio de algumas universidades aí que justamente compactuam com esse sentimento racialista aí, né? Tipo que a Universidade Zumbi dos Palmares, né? Mas então, cara, eu creio que alguém veio de fora, alguém jogou essa ideia para ela, né? Esse projeto aí para ela e ela até para pensar em ajudar o pessoal, né? E eu acho que isso aí se aproxima um pouco daquele pensamento de grande empresa que é justamente agradar a lacração. É porque, bom, aí você sabe que tem muita empresa grande aí que está fazendo isso aí, cara. Tem muita empresa grande que está fazendo isso aí. Aí então ela acabou aceitando isso aí, acabou aderindo a essa aí. Aí tá, né? Só que é aquele negócio, cara. Como eu falei, esse projeto aí, ele é absurdamente racista, cara. Então eu acho que não tem como... Deixa eu passar a moto. Então não tem como o MP, o Ministério Público, cara, e não intervir e acabar com essa patifaria aí, cara. Porque isso aí é o mais puro racismo. E eu até entendo que o pessoal que é esquerdista, né? Que é progressista, né? Para esse pessoal aí, tem algumas situações aí que só é racismo só quando convém. Só que, pô, cara, nesse caso aí, se você sacar no âmbito normal, né? De seres humanos normais, pô, é um caso, é um caso obviamente racista, cara. Então não tem como você ignorar esse fato. Certo, cara? Então acontece que, pô, e o pior que a Luísa... A Luísa, ela não precisa disso aí, cara. Porra, ela tem dinheiro, ela tem fama. Eu acho que as pessoas, elas conhecem mais ela do que o... Lá, o dono das casas Bahia, lá, né? Eu até esqueci o nome do cara. Certo, mas... Aí você entende que eu acho que quanto a ela, ela teve as... Entre aspas, a melhor das intenções, né? Eu creio que sim, cara. Né? E o pior que, pô, eu até, né? Eu até poderia afirmar aqui a cara. Então, ela não teve esse pensamento porque a Luísa... A Luísa, ela veio de baixo, cara. Ela veio de baixo, então ela já sabe que é o bem e o mal. Ela não tem aquele pensamento de... De patricinha, né? Esquerdista. É, só que não, cara. Eu acho que até... Até em favela, né? Até as pessoas que vieram de baixo, né? Igual a ela, né? Que vieram... É, da... Né? De... O quê? De uma... De uma situação aí que... De classe média baixa. Ou até... Ou até bem menos do que isso aí. As pessoas, elas simplesmente, elas podem se... Em beber, ainda mais pela fama e dinheiro em troca de sua dignidade, cara. Né? É só você ver que tem algumas aí, a... Algumas pessoas aí que... Pô, que vieram de baixo, né? Estavam, inclusive, em favela. E se deixaram cooptar pelo... Pelo canto da... Da sereia, né? Pela patacorda esquerdista, cara. É... Então acontece que isso aí... Independente de... Pô... De o cara... Ele... Ele vier de baixo... Ou... Ou... Ou ele... Está em cima, né? É que isso aí independe. Aí, cara. Então eu acho que, pô... O... Aí tu imagina aqui, pô... Cara, se... Se tivesse uma... Uma grande empresa que fizesse esse processo aí. Né? Pra... Pra... Pra tentar ver... Se... Exclusivamente os funcionários brancos... Né? Eles... Eles pudessem acender... Né? Aos cargos da... Da empresa, cara. Não daria pra mensurar o tamanho do mimimi... Que esse pessoal da... Da... Da lacração faria, cara. Porque eles acham... Não daria pra mensurar... Não daria pra mensurar o tamanho do mimimi... Que esse pessoal lacrador faria. Por quê? Esse pessoal aí... Inclusive... Os próprios... Progressistas que são brancos... Eles acham que o branco... Ele... Ele realmente... Ele tem que ser... Ele tem que ser totalmente desprezado, cara. Ele tem que ser humilhado pelas outras raças... Né? Pelas... Pelas outras... É... Ele tem que ser humilhado pelas outras etnias... Que foram... Entre aspas... Subjugadas, né? Sendo que, pô... Aí você pega aqui escravidão... Quase todas as etnias sofreram. Certo? Tanto branco... Negro... Amarelo... Indígena... Só que aqui no Brasil, infelizmente... Até pela ajuda... Da mídia, né? E da imprensa... É... Pô... Que os negros é que... Que ficaram como... Os detentores... Do... 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 Da opressão racial... Tanto é que tem aí... Tem muita... Tem... Tem... Tem diversos esquerdistas aí... Tem uma pá de esquerdistas aí que fala que... Hã... Não existe... O que? Entre aspas... Racismo reverso, né? Aí então só... Só o fato de falar que... 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 Que tem aí o termo... Racismo reverso, cara... Isso aí eles já provam que eles são racistas por si só... Porque racismo é... É racismo, cara... Racismo é racismo... É... Então, pô... Aí os caras eles... Eles vêm meter... Essa aí de racismo reverso, cara... É... Isso aí dando a entender que realmente, cara... O racismo... Oficial... O de verdade... É o do branco... É o do branco contra o negro, né? Eles acham isso aí... É... Sendo que... Que não, cara... É como eu falei... Ele pode... O... O racismo ele pode... Acometer as pessoas de todas... As etnias, cara... Né? Aí então acontece que... É claro que... O pessoal de esquerda, né? Que... É... É... Muito esse processo aqui tá... Que... Essa... Esse... Esse... Magalu aí... Ele... Acabou pondo aí... Cara... Os caras eles vão utilizar isso aí, sabe? É... E vão aprovar isso aí... E vão usar isso aí... É só que acontece que... É aquele negócio que eu falei... Desculpa aí... É só que acontece que... É aquele negócio que eu falei, cara... É só uma atitude... É uma atitude... Obviamente racista, cara... Não tem pra onde correr... Certo? Então eu acho que... O... 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 O senhor... Ministério Público... Ele tem que agir contra isso aí, cara... E pra onde? Bem, porque senão... Até porque... Isso aí vai acabar... Virando moda, cara... Tá certo, pô... E... E o pior... Isso aí vai contra... O artigo... Que... Que determina, né... Que define... Que tudo isso aí é igual a perante a lei, cara... É... Independente de cor... De... Ah, cara... É... É... Sabe? Independente de... De... De cor... Independente de... De... De gênero... De classe social... É... Então é isso aí, cara... Porra... Esse pessoal aí... Eles acham que... Ah, cara... Estão... Estão... Estão tratando... Estão tratando... Estão tratando... A equilíbrio como se fossem... Pessoas diferentes... Sendo que eles são os que mais fazem isso aí, cara... Eu tô... Eu tô subindo aqui, ó... Então canso um pouquinho... Eu já andei pra caraca também... Ainda bem que acabou a chuva, né... Se não... Então, cara... Esse pessoal aí é... É como eu já falei... Uns trocentos vídeos... Esse pessoal aí é muito hipócrita, cara... Ah... O... O combustível deles é a hipocrisia... Né? Sem a hipocrisia... É impossível você ser esquerdista, né... Não tem como você não ser... É... Se... Se tiver hipocrisia... Aí, então, rapaz... Então, eu acho que... De fato... Eu acho que de fato... A dona... Dona... É... Luísa Trajano, cara... Ela não idealizou isso aí, cara... Alguém... Alguém o quê? Viu fora... Alguém inventou... Inventou essa merda aí... Alguém inventou esse lixo aí... Aí, passou pra ela... Ela acabou... Tipo... Com... Com boas intenções, né... Ela acabou aceitando e... Acabou aprovando isso aí... E o pior é que eu vi lá em... Em matéria... Escrito lá que os funcionários do... 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 Do Magalu... Oh, tô cansado... Então, eu vi em matéria lá que os funcionários do... Do Magalu... A maioria, né... Escrito lá... Que a maioria são negros... É... Só que acontece que... Pô... A pessoa que fez essa matéria aí... Ela... Ela fez com aquele pensamento... É... Típico, né... Do pessoal que é do movimento negro, né... Do pessoal que... É realmente racista, né... Mas acontece que pra eles racistas são os grancos... É... É porque, pô... Cara... E você fala que... É claro que... Esse pessoal aí... Eles também acham que... O Pardo... Ele é negro... Né... Só que acontece que isso aí é só quando convém, né... Porque, pô... Se o Pardo... O Pardo... A pele clara... E fosse justamente aí... É... Acusado de ter... De ter feito uma... Uma injúria racial contra... Uma pessoa negra, né... Esse cara, ele vai ser esprezinhado como se fosse... Um branco, né... Vão acusar ele de ser branco... E agora, se fosse o quê? Um cara ainda mais branco... É... E esse cara aí... Esse cara aí... Esse Pardo aí... Ele fosse... Ele fosse... É... Ele sofresse uma injúria racial... Do cara que é mais branco... Né... Então, esse pessoal aí... Do... Esse pessoal racialista... Racista aí... Vão proteger esse Pardo, né... Falando que... Ele era negro, né... Tipo que... Aconteceu com o... O... O motoboy lá... Né... Então, cara... Esse pessoal aí é... É uma... É um... Bom, eu acho que... Eu não posso nem... Eu não posso nem afirmar que são pessoas desprezíveis, né... Mas... É... São gente que realmente, cara... Os caras estão com... O esquerdismo, o progressismo infectados... E pra tirar é muito difícil, cara... É... É tipo você tentar convencer... Uma feminista... A deixar de ser o que é... É muito difícil você... Tipo que você dá mua em ponta de faca, cara... Porque... É... Chegou em um ponto... É... Onde esse pessoal aí... Ele... 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 Ele não vai... É... Ele não vai embora dessa aí só... Se essa pessoa por si só... Né... Por si só ela... Ela... Ela lê... Ou então ela... Vê e escutar que... Seu pensamento, né... A sua... A sua visão sobre as pessoas... Especialmente do ponto de vista... Político... Está errada... É... Eu vi que tem alguns casos aí... De... De pessoas que acabaram de fato... Né... É... É... Deixando de ser... Feminazes... Né... Bom... E de ser o que... O conseguinte... Esquerdista... Né... Mas esses aí... São poucos casos... É... E aí... Pô... Aí... Aí vem essa... Essa... Essa matéria aí... Vem afirmar que... A maior... A maior parte do... Dos funcionários... Da... Da Magalu... Né... Eu falei... Do Magalu... É... 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 Aí... Afirmou que a maioria... É de entre aspas... Pele preta, cara... Sendo que aqui o Brasil... Aqui o Brasil... É um dos países... Eu já falei isso aí em alguns vídeos... É um dos países mais insigenados do mundo, cara... É... É... É difícil você... Você sacar aqui de fato quem é branco e quem é preto... Especialmente em cidades grandes tipo... Aqui em São Paulo... Ou no Rio... É... É... São... É... É... Aí você pega só... É... Essas duas... Essas duas cidades aí... Elas são altamente miscigenadas, cara... Quem tem a pele clara... Pode ter aí uma forte ascendência negra... Ou indígena... Então, e aí? E aí? E o pior é que aqui, eu já vi mestiço de negro de japonês, cara. Então, fica até um pouco, de fato, fica um pouco difícil aí você definir quem é preto, quem é branco. É um pouquinho difícil. É, só que acontece que aquele negócio, né, esse pessoal aí, eles, esse pessoal aí que é racialista, né, esse pessoal aí, eles simplesmente, eles, é um dos, esse pessoal da esquerda identitária, da esquerda identitária, eles simplesmente, eles absorveram, eles importaram, né, o, o, a, a política racial, né, de lá dos Estados Unidos e passaram pra cá pro Brasil, cara, sendo que são realidades diferentes. Os negros de lá, eles têm mais grana, estão em situação muito melhor do que os pretos daqui, cara. E outra, cara, independente disso aí, é, depois da, da, da escravidão, cara, porra, cara, foram situações um pouquinho diferentes, certo? Mas acontece que esse pessoal aí, eles acham que tem que repetir, né, o, a, a, a política racial de lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, é, então, é, e o pior que você, que você vê aqui que, os assuntos, os assuntos, as idealizações da esquerda identitária, tipo o quê? O feminismo, cara, é tudo importado, cara, é tudo importado, é, tudo importado. E o pior que esse pessoal aí, que é, 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 pô, esse pessoal aí, eles querem, é, eles querem fazer com que o ódio, eles querem fazer com que o ódio do, do preto, né, contra a, a, a polícia, né, que ocorre lá, lá nos Estados Unidos, eles querem, eles querem fazer com que o ódio do preto, pela, 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 pela polícia, né, que acontece, acontece nos Estados Unidos, ele acaba sendo repetido aqui no Brasil, né, eles estão fazendo isso aí na cara dura, cara, especialmente se você sacar aí que ocorreu aquela, aquele assassinato lá do, do, lá, o, o, o Floyd lá, né, então eles querem, é, eles querem repetir os protestos de lá, né, estão repetindo os protestos que ocorreram lá, né, se bem que eu acho que ainda estão ocorrendo pra cá, pro Brasil, cara, sendo que é outra, outra realidade, eu até entendo que tem, aí, alguns policiais que, de fato, eles, eles não testam, eles exageram, sim, mas acontece que esse pessoal racialista, eles simplesmente, eles querem, é, 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 como falei, eles querem repetir a pataquada, né, a, esses protestos, esse ódio racial que tem lá, pra cá, é isso aí mesmo, e acontece que, pô, esse ódio aí, ele vai, ele vai definir ainda mais que, que empresas, né, é, tipo, o, o, o Magalu, ele faça esses projetos aí, de, ah, a gente vai ajudar os funcionários, apenas, os funcionários negros, pô, cara, e os brancos, e os japas, certo? Então, é isso aí, eu já, já falei aí, groselha pra caraca, já, é, então, é, eu só espero que o senhor, Ministério Público, cara, ele haja, ele, desça a borduna em cima, do Magazine Luiza, cara, e acabe com essa palhaçada aí, essa palhaçada racista, é só isso aí que eu quero, ok, então, valeu.